A alimentação, eu poderia dizer, que foi algo que fez muita diferença e está fazendo. E é disso que nós vamos falar hoje com o doutor Nilton Tokunaga, diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Doutor Nilton, acho que as pessoas não estão entendendo, mas alimentação, exercício físico e saúde ocular, o que tem a ver uma coisa com outra? E tem tudo a ver, doutor Nilton? É isso mesmo, Lelinha. A alimentação e a atividade física tem muito a ver com a saúde dos olhos. Por exemplo, nós temos muitos pacientes que têm diabetes. Quanto mais precoce um paciente que seja diabético faça um controle periódico com seu oftalmologista, é muito mais tranquilo que eventuais alterações oculares que venham a ocorrer sejam tratadas para impedir que a evolução vá para uma gravidade maior. É, fica aí então a orientação, as pessoas principalmente que têm aí um problema de saúde, um problema crônico, ou que sentem que há qualquer coisa errada, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de ir ao seu exame de rotina, porque é preciso e necessário, né doutor Nilton, que esses exames sejam feitos e acompanhados. Nessa época, sem dúvida, todo cuidado é pouco. Medidas que as pessoas têm que fazer, de uso de máscara, álcool gel, devem ser feitas mesmo. Mas não deixar de fazer seus exames de rotina, principalmente aquelas pessoas que já têm uma doença crônica. Nós do HO tomamos todas as medidas necessárias para que a consulta seja feita com toda a segurança. Portanto, não deixe de fazer suas consultas de rotina. Colocar objetos muito próximo aos olhos prejudica a visão. Mito ou verdade? Isso é mito, porque o olho tem a capacidade de focar os objetos próximos. Agora, quando a pessoa tem mais de 40 anos, ocorre a presbiopia, que é a incapacidade, pelo endurecimento do cristalino, da gente poder focar os objetos próximos. Então, nesses casos, é necessário o uso de óculos para perto. Mito ou verdade? Sabe aquele óculos para leitura, para enxergar de perto? O uso frequente faz com que aumente o grau? As pessoas que necessitam de uso de óculos para perto, após os 40 anos, elas têm a vista cansada ou a presbiopia. O aumento do grau não está relacionado ao uso diário dos óculos, e sim em relação à idade do paciente, que conforme vai ficando mais velho, vai aumentando o seu grau. Portanto, isso está relacionado à idade do paciente e não ao uso do óculos. É isso aí, doutor Newton. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, trazendo esse conteúdo tão importante para todos nós. E fica os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber e levar este conteúdo tão importante para o seu bem maior, que é a sua saúde. O HO, cumprindo com todas as normas para trazer um atendimento de segurança para você. O HO, cumprindo com todas as normas para trazer um atendimento de segurança para você.